Governador, a gente está vendo aí o programa Melhor Caminho das Estradas Rurais, a gente sabe que os roubos e os furtos na zona rural têm aumentado, assim como até galunados, os ladrões têm agido, né, de forma bem violenta. Então o programa de segurança para quem está no campo e fora dele, nas estradas rurais, ele está a dar oportunidade para se defender também nesse movimento. Como é que está esse programa junto com o Melhor Caminho? São as patrulhas rurais, Juliano, que nós já implementamos e vamos ampliar. Aqui na região de Rio Preto, especificamente, houve uma redução em todos os índices de criminalidade. Eu olhei isso ontem, inclusive, antes de embarcar aqui para Rio Preto, para checar todos os índices, homicídios, assaltos, roubos, homicídios, inclusive ameaças às mulheres, todos os índices têm crescido, infelizmente, aqui em Rio Preto. E agora com a patrulha rural nós vamos ampliar essa vigilância e utilizar também a Dronepol, a polícia de drones. Isso é uma conquista, porque você não precisa utilizar necessariamente. Os helicópteros, a Águia, que também são usados, mas eles têm mais limitação. Enquanto os drones não têm limitação, enquanto você tiver a luz do dia, eles podem voar. E em situações especiais, também à noite. Em certas circunstâncias, nós temos drones especiais que têm iluminação e a filmagem. Então, patrulha rural, Dronepol e uma ação ainda de inteligência da polícia para evitar invasões de terras ou invasões de propriedades. Aqui em São Paulo, continua afirmando que a polícia na rua e o bandido em cadeira.